Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina e hoje eu vim trazer pra vocês um unboxing de quatro pacotes aqui que chegou pra mim hoje, beleza? Eu vou falar as informações deles pra vocês e o que tem nesses pacotes é uma camisa de times tailandesas, qualidade um por um, idêntica às originais. Pra você que não conhece, fica até o final pra você conhecer e apreciar a qualidade dessa camisa aqui, beleza? Vamos lá. Cada camisa que tá aqui, pessoal, depende da camisa. Por quê? Tem camisa versão jogador aqui, tem fornecedor que é diferente um do outro aqui e tem dois pacotes que fazem parte de uma quantidade que eu peguei grande e aí eu tive um bom desconto nelas, beleza? Mas eu vou abrindo o pacote e vou mostrando, falando pra vocês todas as informações deles, beleza? Esse pacote aqui, como ele é pequenininho, eu acredito que tem a encomenda aqui dentro, eu vou abrir pra vocês verem e aí eu vou falando pra vocês quanto que eu paguei nele, tá? Pra você que quiser aprender a importar camisas de times tailandesas, eu tenho um curso chamado Importador Esportivo, onde eu tenho mais de 6 mil alunos atualmente e lá dentro eu ensino pra vocês todo o passo a passo pra você aprender do zero a importar camisas de times, até você começar a vender e se tornar um vendedor aí pelas redes sociais, beleza? E ser um dos melhores vendedores da sua cidade e da sua região. O link do curso tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, o curso Importador Esportivo, o meu WhatsApp também tá na descrição e você pode estar acessando aí, tirando as dúvidas comigo aí, que se você quiser saber mais sobre o curso, tá? Vamos lá, vou abrir aqui pra vocês verem este pacote que eu quero saber também o que que tem aqui dentro. Isso aqui é camisa, né? Agora qual camisa a gente vai descobrir junto. Ó, aqui são quatro peças, tá pessoal? Ó, quatro peças e acabou de cair aqui, ó, um brindezinho, que esse aqui é um dos fornecedores, é um dos melhores fornecedores que tem, na minha opinião. Quando é encomenda assim, ó, personalizado, eu sempre pego com ele, tá? Mandou aqui, ó, um brindezinho aqui, um da Argentina, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui. Essa camisa aqui, pessoal, é pro meu uso pessoal mesmo, é o uso próprio, tá? Camisa nova de São Paulo aqui, já vou abrir pra vocês verem. Vou abrir agora já, a primeira camisa, ó. Pra você que não conhece a qualidade italonesa, ó, saquinho zip look, saquinho mais grosso, saquinho da Adidas, é todo padrão original mesmo, beleza, pessoal? Bora lá ver, que essa aqui é pra mim, né? Então, vamos ver a qualidade dela. Tem um papel de luceira, beleza, ó? Essa aqui que eu tô usando também, ela é versão jogador, tá? Pode ver, ó, o tecido dela é totalmente diferente, beleza? Viu? Olha essa camisa aqui, coisa mais linda. É a nova camisa de São Paulo, beleza? 22, 23, camisa linda, tá, pessoal? Eu pedi ela full sponsor, e o que que significa full sponsor? Que ela é inteira personalizada, tá? Eu pedi todas as personalizações de São Paulo, ó. Tem aqui o Sportbet, tem o... A Roku aqui, né? Não sei como falar direito isso aqui. E aqui, ó, esse patrocínio. A Sportbet aqui também. E aqui atrás eu pedi personalizado Sabrina 7, beleza? Aí, aqui embaixo tem a Gazin também, né? Então, essa camisa aqui, pessoal, ela sai um pouco mais cara, por quê? Ela é versão jogador. As versão jogador com esse fornecedor da Adidas, beleza? Da marca Adidas, elas saem a 14 dólares, se eu não me engano, beleza? Só que como eu pedi ela, versão jogador, personalizada, nome e número, toda personalizada, com todos os patrocínios. Olha que linda essa camisa. Ela saiu pra mim, se eu não me engano, foi por 21 dólares ou 20 dólares, alguma coisa assim, beleza? Foi alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, assim, se foi exatamente a mesma coisa que eu tô falando agora. Olha o tecido dela, vocês podem ver que ela é bem diferente, porque ela é versão jogador. Ela é tamanho masculino mesmo, tá, pessoal? Tamanho P. Eu sempre, quando eu vou pegar a versão jogador, eu pego esse tamanho que fica bacana pra mim. Não tem versão jogador feminina, tá? Aqui a gente tem, é encomenda essa camisa aqui mesmo, que eu peguei. Ela é 2XL, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui pra ver. Uma camisa aí, ó, top. Camisa aí da Argentina, né? Ela é 2XL, tá, pessoal? Ela é versão jogador também, beleza? Versão jogador, essa camisa aqui, ó. As da Adidas, elas são mais baratas do que a da Nike, beleza? Se você pegar, por exemplo, essa que eu tô usando, eu paguei 18 dólares nela. E as da Adidas, né, na média de 14, 13 dólares, beleza? Olha que top essa camisa aqui, ó. Olha o tecido dela. Ela é da Adidas também, né? Então, ela é bem próxima da, igual do São Paulo, que eu acabei de mostrar pra vocês, beleza? A próxima camisa é essa daqui da Rússia, beleza? Encomenda do cliente, vamos pra vocês verem também. Da Adidas. E ela é 2XL, beleza? As duas camisas que eu mostrei pra vocês, ela é do mesmo cliente, tá? Tá cheio de papelzinho. Muito só pra vocês. Essa daqui, não sei se ela é versão jogador. Acho que não. Deixa eu ver, ela é 2XL, beleza? A 2XL, normalmente, ela tem um pouco de acréscimo, tá? Os fornecedores cobram, acho que, 2 dólares a mais cada, porque ela é o maior, né? Então, ela é mais cara, beleza? Não tem como mostrar muitos detalhes, são muitas camisas nesse vídeo. Eu só vou mostrar mais essas camisas aqui, porque elas são as diferentes, beleza? Essa aqui é outra encomenda de outro cliente, ó. Tá escrito aqui o nome dele, Clayvan, número 10. Essa aqui é uma camisa do Corinthians, também versão jogador, tá bom? Essa daqui é tamanho XL, beleza? Tamanho GG. Ó, vamos ver como que veio essa camisa aqui. Ó, tá top, hein, pessoal? Ela é full sponsor também, ou seja, com todos os patrocínios. A da Nike, ela é mais cara, como eu falei pra vocês, ó. Olha quanto patrocínio ela tem. Essa do Corinthians, se eu não me engano, são 11 patrocínios, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, da manga aqui, ó, 6, 7. Aí nas costas, ela também tem na manga, ó. 8, 9, 10, e aqui embaixo, 11, beleza? E aí a gente também tem o nome e o número dele aqui, que ele escolheu mesmo, beleza? Tamanho GG, ó, o tecido pra vocês verem da Nike, ele é bem diferente do da Adidas, beleza? Ele é totalmente diferente do da Adidas. É só você usando mesmo os dois pra você saber, pra você entender a diferença, tá? Bora pro próximo pacote, ó. Esse pacote aqui também pequenininho. Esse daqui, pessoal, eu nem lembro com qual fornecedor que eu peguei esse pacote. Na verdade, nem sei que camisa que tem, então vamos ver aí juntos. Pra ver se eu vou lembrar de qual fornecedor, o preço, pelo menos, que eu peguei. É que, assim, lá dentro do curso são mais de 15 fornecedores, tá? Por isso que é um pouco difícil de lembrar qual fornecedor que eu peguei. E eu faço bastante compra, ó. Vou ver aqui. Essa aqui é uma regata de basquete, beleza? Do São Paulo. Não sei falar direito o nome da liga, porque eu não acompanho muito o basquete. Mas é uma camisa de basquete que eu peguei pra mim mesmo, uso pessoal. Já já eu mostro pra vocês, tá? Ela é bem diferente. Eu ainda não tinha uma regata do São Paulo. Aqui eu peguei também uma camisa do Corinthians aí. Ela é tamanho P, beleza? Essa aqui já é encomenda também. Essa aqui é tamanho G, do Inter. Santos, tamanho G. E Grêmio, tamanho G. Eu só vou abrir a do São Paulo pra vocês verem. Porque é pra mim mesmo, por isso que eu vou abrir. O resto não tem como abrir, que só vai ficar muito grande esse vídeo, tá, pessoal? Ó. Olha que da hora. A regata. Ela é igual a camisa normal de São Paulo, só que ela não tem a manga, né? Ó, pra vocês verem. Ela é bem bacana. Muito bonita mesmo. Ela é modelo 22, 23, beleza? Muito top. Eu não peguei nenhuma personalização nela, tá? Bora pro próximo pacote. Esse pacote... Ah, essas camisas aqui que eu mostrei pra vocês agora, eu paguei 10 dólares nelas. Em cada uma, inclusive na de basquete também. Eu não lembro com qual fornecedor eu peguei. Só sei que eu paguei esse valor, porque é o preço médio lá dos fornecedores, beleza? Agora, esses outros dois pacotes que eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Cada camisa que contém nesse pacote, são seis ou sete camisas em cada pacote. E o detalhe, eu não fui taxada em nenhum desses pacotes, beleza? E todos os pacotes aqui, eles chegaram com a média de 12 dias a 15 dias corridos, beleza? Desde o dia que o fornecedor me enviou. E essas camisas aqui, eu paguei 9 dólares nela, porque eu peguei no atacado lá que o fornecedor. Eu fiz uma compra de 100 dólares, de 100 dólares, 100 peças. E vai chegar pra mim vários pacotes agora nos próximos dias. Então, essa aqui faz parte dessa remessa, tá? Por esse motivo que saiu 9 dólares. Aqui só tem praticamente camisa igual, tá, pessoal? Porque é tudo pra eu deixar pronta e entrega mesmo. Ó, camisa do Manchester United, tamanho M, beleza? Bastante camisa de São Paulo nesse vídeo, ó. Uma de São Paulo M. Essa é a nova, né? Então, ela tá muito bonita. Aqui a gente tem a tamanho GG. E aqui a gente tem tamanho G. Mais uma do Manchester United, de tamanho G. Manchester United, tamanho GG. E mais uma G, beleza? Do total, 3, 4, 5, 6, 7 camisas nesse pacote, tá? Eu não fui taxada, né? Mais um pacote. E o último do vídeo. Camisa do Flamengo, que eu tô vendo aqui. Não dá um lado, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flamengo M. Flamengo B. Flamengo M. Flamengo GG. Flamengo G. Flamengo G. Flamengo G. Beleza? Como essas são tudo iguais, vou abrir uma... Alguma aqui pra vocês verem. Dessa aqui do Grêmio. É muito difícil trazer a camisa do Grêmio. Mas eu vou abrir ela pra vocês verem. Pego mais por encomenda, né? Porque... Como eu sou de São Paulo. Tô vendo bastante pro galera que mora aqui em São Paulo. Mas como eu envio pra todo o Brasil. A galera às vezes me pede, né? Então eu não vendo tanto do Grêmio, mas ainda assim eu vendo. Ó, vamos ver essa camisa aqui. Ela é tamanho G, né? Como eu falei pra vocês. Ela é muito bonita. Ó. Camisa do Grêmio aí, né? Vou pôr no catálogo lá pra vender. Que ela é pra deixar pronta e entrega mesmo, beleza? Top a camisa aí, ó. Eu não lembro mesmo com qual fornecedor que eu comprei ela. Camisa do Santos. Tamanho G também, beleza? Tá ficando um pouco longo, né, pessoal? Mas é pra mostrar bastante pra vocês o detalhe dela. Ó a camisa do Santos aí, ó. Top também, beleza? Ó as etiquetas. Toda padrão igual ao original mesmo, tá, pessoal? Os silks internos. Aqui pra vocês verem o bordadinho do Santos. O bordadinho da Umbro, que é o patrocinador do Santos, beleza? Essa daqui é a 21-22. Essa camisa ainda não é a 22-23, beleza? Próxima camisa do Internacional, que também é um time muito difícil de eu trazer assim a pronta e entrega, beleza? Então vamos abrir aqui pra vocês verem. Essa aqui é o patrocinador da Adidas, né? Olha aí, que top. Camisa do Winter. Bordadinho, bordadinho. Aqui dentro, o silcado, tá? Aqui a gente tem, ó, selinho de QR Code. Os tags Adidas. Vamos abrir essa aqui do Corinthians também. Ela é tamanho P. Meu, vem muito. Muito pra vocês. Olha aí, tamanho P do Corinthians. Essa daqui é de treino, tá, pessoal? Isso aqui, apesar dela ser de treino, o tecido dela não é tão fino. Beleza? Normalmente essa de treino é mais fina. Mas depende muito de cada marca e de cada time. A Nike aí varia bastante, a Adidas também, ó. Aqui o bordadinho. Tá bem top a camisa, ó. Não tem nada torto. Nada pra reclamar não, viu? Nike aqui também, bordado, beleza? Ó, as tagzinhas. Tamanho P, né? S. Vamos ver se... É, ó. Como ela é treino, ela não tem o selo de autenticidade. Ela é de treino e pré-jogo também, beleza? Mas as etiquetas internas, todas as peças têm. Beleza? É obrigatório. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Se você gostou, deixa um joinha pra fortalecer o canal. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao meu curso, ou se você quiser comprar camisa de time comigo também, me chama aqui embaixo. Eu tô com meu WhatsApp aqui. Às vezes você quer alguma camisa pronta entrega. Ou por encomenda também pego pra fazer drop também, beleza? Então, pode estar chamando lá pra tirar qualquer dúvida. O site do meu curso também tá aqui embaixo. Meu Instagram tá aqui embaixo. Meu Telegram tá aqui embaixo, meu grupo. Só você entrar lá e é isso aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.